Boa noite, colegas vereadores, eu sou aqui presidente do Plenário, aquele que nos assiste pelo Estado da Câmara. Havendo corrigimental com a presença de todos os vereadores, vamos dar início à 31ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Desatura da Câmara Municipal de Camorba de Minas, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Vamos iniciar a coração do Pai Nosso. Amém. Coloco em discussão a votação da sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2020. Aquele que estiver de acordo permaneça com a missão. Está aprovada a ata. Peço ao secretário que faça a leitura correspondente do decremento número 60 ao 64 do projeto de lei 23 e 24 de 2020. Ofício número 96 de 2020, Carmópolis de Minas, 21 de setembro de 2020. E o senhor Antônio Pinto Vasconcelos. Assuntos. Solicita retirada e arquivamento de projeto. Prezado senhor presidente, solicita retirada e arquivamento do projeto de lei número 22, de 9 de setembro de 2020, que autoriza o executivo municipal a instituir o programa Bolsa Atleta e da Outra Providência. Sendo só o que não me apresenta, para o momento despeço-me com manifestações de estima e destinta consideração. Vereador Célio Roberto Azevedo, tesoureiro da mesa diretora. Requerimento número 60. Senhor presidente, requer no termo do artigo 139, inciso 7, do regime interno, após deliberação de plenário, atendendo a reivindicação do senhor Célio de Paula, a colocação de meio fio na rua Juca do Persilho, no bairro Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do número 138 a 174, tendo em vista que ele nos solicita e relatou que as águas das chuvas estão entrando em frente à sua residência. Carmópolis de Minas, 15 de setembro de 2020. Vereador Marcel de Feito dos Reis, vice-presidente da mesa diretora. Requerimento número 61. Requer nos termos do artigo 139, inciso 7, do regimento interno, após deliberação do plenário, atendendo a reivindicação dos moradores e usuários da rua Maria da Conceição Santos, no bairro Lava Peça, que seja providenciado a colocação de quebra-molas na via mencionada, devido ao excesso de velocidade em que os veículos trafegam no local. Carmópolis de Minas, 15 de setembro de 2020. Vereador Marcel de Feito dos Reis, vice-presidente da mesa diretora. Requerimento número 62. Requeiro, no termo do artigo 139, inciso 7, do regimento interno, após deliberação do plenário, atendendo a reivindicação dos moradores e usuários do povoado da Vaz de Grande, iniciando-se na BR-381 e pegando os galhos até a chegada à prosperidade do polio do senhor, herdeiro do senhor João Nogueira. Carmópolis de Minas, 18 de setembro de 2020. Vereador Ronaldo José dos Santos. Requerimento número 63. Requer, no termo do artigo 139, inciso 7, do regimento interno, após deliberação do plenário, atendendo a reivindicação dos moradores e usuários da Avenida IP Amarelo, que seja efetuada uma limpeza às margens do córrego e lava-pés, tendo em vista o acúmulo de lixo no local. Carmópolis de Minas, 18 de setembro de 2020. Vereador Ronaldo José dos Santos. Requerimento número 64. Requer, no termo do artigo 139, inciso 7, do regimento interno, após deliberação do plenário, solicito a operação de tapa-buracos na estrada da rua e dar acesso ao povoado da Cachoeira da Laje, até a ponte. Justifico que foi jogado presa asfáltica no local e os moradores tiveram gasto com o óleo diesel e após um serviço executado pelo Cezan, a via ficou danificada. Carmópolis de Minas, 18 de setembro de 2020. Vereador Marcelo de Freitas dos Reis, vice-presidente da mesa diretora. Projeto de Lei nº 24, 18 de setembro de 2020. Denominação de vias públicas que se menciona. Projeto de Lei nº 23, de 15 de setembro de 2020. Denominação de vias municipais que se menciona. Peço ao secretário que me faça a relação dos adores escritos que irão se manifestar sobre o requerimento. A palavra será dada ao ador escrito por cinco minutos para falar sobre o requerimento em pauta. Obrigado, Sr. Língua. Boa noite, Sr. Presidente. aos demais colegas vereadores. É só falar a respeito do meu requerimento da retirada do projeto nº 22. Apesar que eu tinha a legalidade de parecer jurídico, mas eu achei melhor fazer através de uma minuta para o Poder Executivo, até mesmo para evitar algum desgaste dentro dessa casa de alguns desentendimentos sobre o projeto que onera o município. Só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Língua. Boa noite, Sr. Presidente. Novos colegas vereadores. Só para reforçar essa indicação da IP amarela, que lá está muito entulho de material de construção, PET, sacolinha de lixo. O pessoal vem da zona rural, do sítio, joga lá na beirada. Muito entulho lá. Eu nunca vi tanto material julgado lá. E eu acho que por isso o pessoal está colocando fogo também na margem do córrego. Então, se fizesse uma limpeza boa ali, eu acho que inibia um pouco essa jogação de lixo. Quando está limpo, às vezes, de dar uma roçada também no capim que está alterando o córrego, eu acho que dificultaria mais. O pessoal fica mais temeroso. E também quero, também, na oportunidade de pedir o Cezan colocar umas placas lá para nós, jogando lixo lá naquela via. Uma via importante, muito trânsito e muita gente fazendo caminhada. Eu acho que merece uma limpeza boa ali, que é local ali. Muito obrigado, senhor presidente. O governador Lugo, eu sei que é o líder do governo. Se você levar... Eu estou de parecer, não temos, passei a hora do dia. Coloco votação ao acrimento número 60 da autoria do vereador Marcelo, solicitando colocação de meio-fim na rua Juca Preciso, no bairro de Nossa Senhora de Parque. Aquele que estiver de acordo permaneça como está. Está aprovado o acrimento. Coloco votação ao acrimento número 61 da autoria do vereador Marcelo, solicitando que seja providenciada a colocação de quebra-mora na rua Maria da Conceição do Santos, no bairro Nova Pé. Aquele que estiver de acordo permaneça como está. Está aprovado o requerimento. Coloco votação ao acrimento número 62 da autoria do vereador Naldo, solicitando patrulhamento na estrada de acesso ao povoado da Vale Grande, iniciando na BR-381, pegando os galhos até chegar na propriedade do pódio do herdeiro do senhor João Nogueira. Aqui que estiver de acordo, permaneça a comissão. Está aprovado o requerimento. Coloco votação ao acrimento 63 da autoria do vereador Naldo, solicitando uma limpeza à margem do corvo Lava Pé na Avenida em Pé Amarelo. Aquele que estiver de acordo, permaneça como está. Está aprovado o requerimento. Coloco votação ao requerimento 64 da autoria do vereador Marcelo, solicitando uma operação. Então, tapa buraco na estrada da rua acesso ao povoado da Cachoeira da Laje até a ponte. Aquele que estiver de acordo, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. A palavra será dada ao vereador que solicitava pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Faço a palavra para o vereador Celinho. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores que todos acompanham pelas redes sociais. hoje eu estou encaminhando para o Poder Executivo a minuta de um projeto, um projeto de lei de número 22. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Teta e da outras providências. Como já mencionei nessa casa, os nossos atletas hoje de Carmoopolis de Minas, independente do futebol ou que seja de corrida, de luta, qual seja a sua categoria, tem sempre um sonho de virar um atleta profissional e muitas das vezes ele é barrado na questão financeira. Então eu estou encaminhando essa minuta desse projeto para que o prefeito e a sua equipe possam analisar a possibilidade de no futuro oportuno está enviando nessa casa um novo projeto de lei talvez incrementado ou talvez até melhorado para que dê oportunidade às crianças aos jovens independente da sua idade que tem o sonho de virar atleta no futuro e está representando o Carmoopolis de Minas. Exemplo que nós temos em Carmoopolis hoje que faz belo trabalho que é o Tupanoara temos o Independente temos o Cadu que tem vários estilos de luta o Natalino com a sua capoeira temos o Ascor que faz um belíssimo trabalho com os corredores de rua temos o Cezan também que elaborou corridas de rua em Carmoopolis de Minas e eu sei da dificuldade de uma mãe de um pai e qual é o pai e uma mãe que não tem o sonho de ver seu filho o seu jovem virar um atleta no futuro então esse é apenas um pontapé inicial esse projeto depois quem quiser interessar em procurar pode estar até procurando na prefeitura ou essa casa mesmo é só um pontapé inicial que eu estou dando aqui espero que no futuro quem sabe quem sabe eu posso estar aí vendo esse projeto ser aprovado por essa casa e fico muito feliz por poder contribuir com esse projeto no futuro muito obrigado senhor presidente uma boa noite a todos eu passo a palavra ao vereador Tregobelo interesse público boa noite senhor presidente boa noite aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham pelo meio de comunicação da Câmara senhor presidente primeiramente queria endossar as palavras do vereador Naldo pelo seu requerimento porque a gente aqui já está cansado de pedir para fazer esse tipo de limpeza não só na Perilipé Amarelo mas em todas em todo canto da cidade nas reservas legais nas reservas que nós temos aí está havendo esse tipo de poluição por falta às vezes de o Cezan colaborar um pouco tudo que a gente pede o Cezan aqui nessa casa eu pelo menos eu nunca fui atendido não lembro de algum ou outro vereador ser atendido alguma reivindicação parece que tudo que a gente pede aqui vai onerar vai aumentar as despesas já tem uma lixeira lá no Pará por que que não colocam a lixeira em cada povoado a Avenida Ipe Amarela está sendo prejudicada o córrego por que pessoal vem lá da Prata vem lá do córrego da Areia tem sitiante lá eles não vão lá recolher lixo infelizmente o que que acontece eles vão julgar na abelha do córrego então não só lá tem no córrego fundo no alto coqueiro tem provas aí tem várias poluições joga animais mortos então assim eu acho que o Cezan deveria olhar essa parte e fazer um trabalho fazer pelo menos uma experiência de colocar um ponto para o pessoal que não que eles não vão recolher o lixo nas suas residências rurais poder depositar o lixo no final de semana nesse ponto que eu tenho certeza que vai ser muito útil e vai melhorar muito o nosso meio ambiente então só isso senhor presidente uma boa noite a todos eu passo a palavra ao vereador João interesse público boa noite senhor presidente meus colegas vereadores todos que assistem pelo site da cama senhor presidente sobre interesse público já conversei com o líder do governo agora mesmo para a colocação dos abrigos lá no povoado da formiga e do capão porque o pessoal está cobrando da gente e os abrigos já estão lá na garagem e sobre os mantaburos também para colocar lá foi um compromisso do prefeito do vice e também quero agradecer o prefeito muito deu cobrar dele e ele se Deus quiser essa rua lá no distrito bom jardim vai ser assaltado a rua é o agreste é uma rua que não tem nem condição de andar nela e se Deus quiser o prefeito prometeu asfaltar ela está a ver o Betinho o vereador Lucas junto nós tivemos com ele não sei se foi terça ou quarta e é só isso senhor presidente muito obrigado passo a palavra para o vereador Naldo interesse público boa noite senhor presidente os colegas vereadores queria falar aqui senhor presidente que eu estive lá no no Japão Grande semana passada e aproveitei a oportunidade de dar uma olhada naquelas obras do asfalto e as bocas de lobo lá o trabalho lá ficou muito bom não tinha ido lá ainda não tinha passado realmente pessoal a empresa que fez aquele serviço está de parabéns estava sendo colocado os meios fios lá e o asfalto ficou uma maravilha é aquela subida lá que tinha ali no quando de garra praticamente acabou com ela e aquelas pedrinhas né aqueles calçamentos de pedrinha ele incomoda muito e o asfalto cobriu tudo então ficou o serviço de primeira está de parabéns também queria agradecer ao pessoal do setor de obras o Carlinhos e o treinador Lucas que eu fiz a indicação verbal aqui a limpeza de uma tabur lá do Carlos Azevedo Visa Coutonim então a semana passada eles tiveram lá e limparam ele ele ligou hoje falando comigo e agradecendo então a gente cobra a gente pede quando é feito também a gente tem que agradecer então muito obrigado o vereador Lucas ter indicado lá essa limpeza só isso presidente muito obrigado passa a palavra para o vereador Munir interesse público boa noite senhor presidente colegas vereadores a todos que nos assistem pelo meio de comunicação da câmara senhor presidente só queria fazer uma indicação verbal aqui que eu até lembrei depois que eu sentei aqui no plenário para fazer um conserto na estrada ali na subida dos bálsamos não sei se o Marcelo fez essa indicação foi para lá ou se foi aqui para o lado de cada laje não é Marcelo? não fiz foi na entrada da laje ah tá porque lá foi colocada a fresa e a fresa quando coloca ela dá no passar do tempo ela dá uns buracos uns buracos muito ruim de passar por eles pior que os buracos da estrada de terra então eu queria fazer esse pedido ao vereador Lucas que é o líder do governo que levasse isso para o prefeito secretário de obras que amanhã eu vou ligar para ele também para pedir para ele porque lá está intransitável o pessoal está reclamando muito ontem que eu tive com o pessoal que transita naquela estrada lá que está terrível é só isso senhor presidente uma boa noite a todos passa a palavra ao vereador Betinho interesse público boa noite senhor presidente boa noite aos colegas presidente gostaria uma coisa que já foi falada muito nessa casa é sobre na rua flor de linhas a prefeitura fez uns recapeamentos do catapuraco e largou lá na flor de linhas uns buracos essa semana o morador me procurou reivindicando para a gente tornar a pedir para fazer e lá na avenida do contorno também no bairro boa vista também ficou uma parte fez uma parte largou outra parte para trás o pessoal pediu para a gente fizesse os requerimentos só que não dava prazo mais como nessa casa vários vereadores já tinham feito esse pedido estou só fazendo verbalmente para a gente ver se a gente consegue com o prefeito fazer esse tapa buraco olha só presidente uma coisa que a gente está vendo foi divulgado que foi licitado as torres de celular para o Japão Grande e para o Bicudo o pessoal tem me preocupado me procurado e preocupado como vai ficar a situação dessa torre se vai abranger todos os lugares que às vezes esse pessoal que pega o posicionamento da antena pode ficar em algum lugar sem pegar fica com um ponto cego o pessoal está preocupando muito o pessoal tem um estudo que faz especialmente também o pessoal do Bicudinho eles me procuraram conversando comigo ofereceu até o ponto de terreno que se de repente a antena ficar na posição que estiver no terreno deles lá no Bicudinho vai pegar lá no terreno do Bicudo as casas do Bicudo tudo ali e se colocar no Bicudo dependendo da posição da antena o pessoal do Bicudinho vai ficar sem e tem muitas casas ali no Bicudinho ali no aqui próximo da nevada também aqui então se atender a melhor maneira possível atender mais moradores com essa benfeitoria que é a antena celular o pessoal aguarda muito ansioso por essa chegada e se Deus quiser por esse mês que vem o pessoal está vindo para instalar é só isso muito obrigado senhor presidente passa a palavra o vereador Marcelo interesse público senhor presidente só para fazer uma complementação nessa fala colega vereador Betim com relação a antena do Japão Grande e eu tive observando lá o local que me falaram que vai colocar a antena no terreno do senhor José Vaz só que eu fiquei meio assim surpreso porque a esquerda a serra ela dá três vezes mais altura do que o local que vai estar colocando agora não sei quais os critérios quem quiser comprovar é só ir lá ver olha onde que já tem uma antena pequena não é isso e olha para o outro lado você vai ver a altura da outra serra eu acho que se coloca no ponto mais alto vai abranger mais pessoas se coloca no ponto mais baixo é lógico vai abranger menos pessoas então acho que gostaria até de uma explicação sobre isso vou fazer um um ofício eu poder executivo para esclarecer melhor porque é muito visível quem não conhece é só ir lá e olhar olha para a direita onde vai ser e olha para a esquerda só isso presidente passa a palavra eu conheço o grande dos colegas e o Cezan um relevo na rua do Cezan e o Cezan e o Cezan dois minutos eu vou falar eu vou falar que pode acontecer que pode acontecer com o Japão Grande não escolhe bem o lugar da antena ficou um povoado encostado no Bojardim sem sinal telefone então está aí hoje o Bicudo vai ter antena o Japão vai ter Bojardim tem que é merecedor tudo grande e Gerais sem sinal se um dia quiser se um dia quiser ter sinal vai ter que pedir uma antena só para Gerais não vai conseguir o povoado pequeno talvez se escolhe um lugar mais alto pegava o Bojardim e pegava a Gerais então o Gerais não tem sinal telefone tem da igreja para baixo mas lá dentro do povoado onde que é o povoado não tem então que pelo menos que a outra que não está longe que seja bem visto é que passe essa experiência quando desceu lá no distrito do Bojardim para não ficar é lugar prejudicado já curso chegou sinal tipo um Bojardim se põe ela mais alta um pouquinho sinal de Bojardim era o mesmo e capitava um povoado a mais então faltou o interesse eu acho que na hora quem estava à frente na administração para estar olhando isso saber na época do pessoal lá se ali alcançava o povoado em Gerais então que me falaram que ia pegar por isso não falei nada então que olha bem só presidente então muito obrigado tinha mais coisa para falar mas muito obrigado eu vou eu vou eu vou eu vou dar para o Bertinho um minuto porque eu sempre falo o nome dele aí se eu quiser defender eu sei que eu sei que me dá aqui não eu peço desculpa o vereador de seus se for o caso mas eu não quero ler para o Serginho eu leio para o pessoal quando eu te fiz sinal para você para a senhoria seria para me dar um minuto dos minutos que o senhor vossa excelência tem como líder mas eu não entendi porque já tinha passado a inscrição tudo bem foi o grande eu vou tudo o Zé o Zé estava só na próxima nada mais a venda secretária essa é a sessão de convocante todos para a próxima reunião de nada dia 28 às 21h boa noite a todos a todos